De volta com o nosso Você Bonita, hoje mais uma vez com o endocrinologista, doutor Lucas Palmeiro. Bem-vindo. Obrigado. Pra falarmos de inibidores de apetite. Olha que tema interessante, vocês vão entender muita coisa. E a gente tava aqui discutindo como que a gente começava o papo e decidimos juntos, né doutor? Que o ideal é iniciar contando pro público como então a indústria farmacêutica e a medicina chegaram à conclusão, enfim, e colocaram os medicamentos. Eu acho assim, quando a pessoa tá acima do peso, quando ela tá obesa, ela começa a ter um controle sobre a fome muito diferente de que não tá doente, né? Então, a gente hoje vive num mundo politicamente correto, em que a gente tem prestado bastante atenção na questão racial e na homossexualidade. E a obesidade, ela não é diferente. A gente precisa ajudar o obeso. Então, toda vez que você fala pra uma pessoa não gritar, ela acha um pouco bobo isso. Mas se ela tiver com uma cólica renal, ela vai querer gritar porque ela não controla o impulso da dor dela. Então, a partir do momento que você fala pra uma pessoa fazer dieta e ela não consegue controlar a compulsividade da fome, ela não consegue ter controle sobre ela mesma, uma vez que isso vem do cérebro dela, tipo, o hipotálamo tá fazendo isso, você começa a surgir medicamentos pra tentar inibir isso. Daí que a indústria surgiu toda essa pesquisa. E sabe, Carol, muitas vezes o paciente pergunta no consultório por que usar medicamento pra emagrecer, se dá pra fazer isso de forma natural. E eu digo que, fazendo um paralelo com quem fuma, tipo, 3 a 7% dos pacientes que fumam conseguem parar sozinho. Então, é muito difícil você criticar uma pessoa que não conseguiu parar de fumar, porque ela vai precisar de ajuda médica na maior parte dos casos. E a obesidade, apesar de ser uma epidemia, e a gente vê isso cada vez pior, a gente tem medicamento pra ajudar hoje e bastante. Então, vamos parar com o preconceito com medicamento. E eu tô aqui pra explicar quando, quem e onde ele age. Vamos começar como ele funciona. É isso aí, até entender a indicação e o porquê de tudo. Primeiro, então, na tela. A gente vai falar dos principais. Aí, gente, vou pedir pros meninos colocarem pra mim aqui na tela maior, pra eu conseguir, que tá meio pequenininho. É, tá com o número em cima, eu não tô conseguindo. Aqui já tá. Vamos lá, doutora, aqui, ó. Considerada uma arma contra a obesidade, atuam no sistema nervoso central. Então, a gente tá falando, esse é o primeiro, né, de todos. Onde atuam? Não agem no sistema nervoso central, que é no hipotálamo, reduzindo o apetite e estimulando a saciedade. Então, a gente fez até uma ilustração, onde ele vai agir, o que ele vai liberar, e o doutor já pode começar a explicar. Então, vamos lá. É o seguinte, no meio do nosso cérebro, nós temos uma estrutura chamada hipotálamo, que é a mesma que controla a temperatura. Então, do mesmo jeito que a gente consegue ter remédio pra febre, eu consigo ter medicamentos que ajudam a pessoa a não ter fome. A gente sempre tem duas brigas. Então, tem um núcleo que dá fome, que é bom. Eu sei que você que tá acima do peso acha isso ruim, mas não, isso é bom, senão a gente morreria desnutrido. E tem um núcleo que tira a fome, tá? Eu vou começar pelo seguinte. O núcleo que tira a fome, ele tem um receptor canabinoide. Então, vocês já ouviram falar várias vezes que o cannabis, a maconha, dá fome. Enquanto você usa, ela não dá fome, mas quando você para de usar, a fome vem com tudo. Porque a via que tirava a fome foi desligada e com isso esse paciente vai sair comendo tipo a parede. Então, a fome, ela é controlada pelo cérebro. E do mesmo jeito que você, muitas vezes, não quer ter vontade de fazer xixi ou cocô no lugar errado ou na hora errada, nem sempre a gente controla tudo. Se eu jogar, por exemplo, uma sibutramina, a famigerada sibutramina. A sibutramina, ela surge como um antidepressivo e depois percebeu-se que ela tem uma perda de peso sustentada. Ou seja, ela faz o peso cair e ela permanece com o peso baixo. Só que, onde ela age, ela aumenta noradrenalina e ela aumenta serotonina. Mas ela inibe a recaptação. Ou seja, pensa que são várias cartinhas de correio e aquelas cartas vão ficar cada vez em maior quantidade falando para o cérebro o seguinte. Não precisa comer. Com isso, a pessoa consegue fazer um controle da dieta maior. Agora, tipo, quando a fome grita e a gente sabe que 4, 5 horas da tarde a pessoa sai comendo igual louco, esse medicamento ajuda muito. Agora, vamos colocar então, a gente começou falando já da sibutramina. Tem uns aqui? Vamos ler o nome de todos para apresentar? Então, sibutramina está aqui. Anfepramona está aqui. Anorexígenas. E o último está ali. Qual é, doutor, por favor? Femproporex e manzidol. Então, colocamos aqui os principais. Vamos começar do básico. Então, vamos lá. Por que o Femproporex e o manzidol foram proibidos no Brasil? Porque nós temos a infelicidade de que o Brasil consumia todo o estoque de Femproporex mundial. Então, essas medicações são medicamentos psicotrópicos. infelizmente, eles mexem diretamente no cérebro e a pessoa, se ela usa isso por mercado negro, não estou contando novidade, de forma errada, indicado por uma pessoa que não é especialista, ela acaba fazendo o uso desse medicamento. Só que veja bem, gente, é o seguinte. Não adianta nada você usar um remédio que tira a fome e você continuar comendo e fazendo a sua vida exatamente igual. Primeiro, porque anfepramona, Femproporex, eles são medicamentos que consomem vitaminas. Então, normalmente, eles vão abaixar a sua vitamina D, eles vão abaixar a sua vitamina C, eles vão abaixar as vitaminas do complexo B. E aí, vocês sempre me perguntam no consultório o famoso efeito sanfona. Por quê? Qual é a diferença da sibutramina para esses? A sibutramina, ela inibe a recaptação, então ela é um pouco mais fraca do que anfepramona, Femproporex e Manzidol. A anfepramona, Femproporex e Manzidol, elas aumentam a produção de uma maneira bruta. Elas são derivadas de anfetamina. Então, elas funcionam em qualquer pessoa. Só que se você errar a dose ou você começar a abusar, você não vai dormir, que é outro processo importantíssimo no emagrecimento. Você vai ficar irritado, mas é um irritado de insuportável, a pessoa fica chata. Sobe a pressão, pode dar batedeira. Então, usar esses medicamentos é perigoso. Não é. Usar esses medicamentos é perigoso quando não há indicação, quando não tem um profissional habilitado e, principalmente, se não foi visto, se você tem compulsão alimentar ou dificuldade com a fome. Existem escalas hoje para ver compulsividade alimentar. Tipo, o mecanismo da medicina hoje para te ajudar é gigantesco. Doutor, como é que a gente coloca, então, um perfil de um paciente que tem indicação, por exemplo, de usar um medicamento que seja seguro, como você comentou, então, por isso você já contou a diferença entre eles, a forma como agem. E se é algo que é utilizado como uma estratégia de emagrecimento e que, antes de começar, esse paciente já tem que ter uma ideia do tempo previsto para utilizar. Como é que é isso? Olha, Carol, essa tua pergunta é genial, né? Na realidade, você falou uma palavra que é sensacional, que é a palavra estratégia, tá? Hoje, nós vivemos uma epidemia de obesidade porque o obeso, primeiro, ele é discriminado. Então, o obeso, ah lá, o gordinho, tipo, não é por aí, tá? Eu pesava 114 quilos e eu sei muito bem o que é estar do outro lado. Segunda coisa, quando você vai fazer uma programação de emagrecer, é exatamente o que a Carol falou, você vai ter que fazer uma mudança de vida. Gente, eu sei muito bem que tem pessoas que pegam duas horas de ônibus para ir e para voltar, tem gente que não tem condições de comprar frutas, tem gente que está desnutrido porque não tem acesso à carne, mas você precisa, pelo menos, ter uma programação. Então, se você pega aquele paciente que está obeso, então, tipo, o peso dele para a altura está muito acima, um IMC bem alto, você pega esse paciente, faz um histórico familiar, pergunta se na família dele tem histórico de infarto, se tem histórico de derrame, se tem histórico de diabetes, se tem histórico de pessoas que morreram do coração, se tem risco de morte súbita, você tem que conhecer esse paciente, conversa com ele, escuta o que ele está te falando. Se a família dele não tem morte súbita, não tem nenhum risco, você já começa a pensar que o controle da fome no questionário de compulsividade veio alto, então essa pessoa, por mais que você entregue a dieta para ela, ela não segue porque ela não consegue se controlar. É aquela história de você falar para a pessoa, para de beber. Tipo, a pessoa pode parar de beber a hora que ela quiser, mas o cérebro dela pede. E aí, se você vai iniciar o medicamento, você precisa ter todo um controle de exame de sangue, você precisa ver como está seu coração, você precisa ver como está a sua pressão e você precisa ver como está a sua vida. É muito comum e corriqueiro no consultório as pessoas comerem como válvula de escape de problemas que elas não conseguem resolver. E você precisa enxergar a pessoa como um todo. Tipo, psicológico e social é importante. Se essa pessoa estiver sendo maltratada, ela vai comer chocolate para poder aliviar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Piora, mas ela vai tentar. Então, normalmente, no consultório, eu investigo toda a história dessa pessoa, inclusive com o que a família conta, eu investigo o exame de sangue e se a pessoa puder usar o medicamento, eu inicio numa dose baixa e vou subindo aos poucos até a meta estipulada. Depois, Carol, que você consegue bater o peso que você queria, e eu vou dizer que não é o peso, mas a gordura que você queria, porque o importante é que você perca a sua gordura, demora 12 a 18 meses para que a cabeça entenda o peso novo. Então, não desista. Normalmente, o paciente que quer emagrecer, ele para muito cedo. Então, com 3, 4 meses ele emagreceu, ele quer comemorar tomando sorvete com muito chocolate. Não vai dar certo, gente. Tipo, você precisa ter uma regularidade. A medicina tem muita ferramenta para ajudar, muita, mas precisa também ter uma estratégia. Acho que a Carol foi brilhante quando ela usou essa palavra. É, doutor, assim, a gente está comentando, então, como eles agem e o perfil de paciente que pode ou não fazer essa escolha, então, junto com o médico, naquela decisão, que é uma decisão seríssima, importante, que tem a família por trás para dar um suporte, que vai saber que vão ter efeitos colaterais e que, em alguns momentos, aquele paciente vai ficar ali mais deprimido, mais angustiado, porque está no processo. Agora, não quero colocar a indústria farmacêutica no meio da nossa história, mas queria entender como, então, ocorre uma mudança que venha do médico para esse paciente, mas que, tudo bem, tenha um medicamento e que esse paciente aprenda o que ele tem que fazer ao longo desse período que ele está usando o medicamento, para que ele possa ficar sem o medicamento e ter um sucesso para os anos que se seguem. Eu acho que essa pergunta é sensacional, né? A primeira coisa que eu vejo no meu consultório, e me orgulho muito disso, é que quando o paciente perde 20, 30, o recorde do meu consultório pessoal é 89 quilos em um paciente. Uau! Traz para a gente essa história, vamos entrevistar? Qual é a graça disso? O que eu vejo, na realidade, é que o paciente, ele sempre quer a recompensa. Então, a partir do momento que você planeja a tua estratégia e está dando certo, ele não desiste. Ele continua. Então, ele vê o resultado e ele começa a se animar cada vez mais. E é impressionante como esse paciente leva de um extremo para o outro. Eu tenho pacientes obesos que viraram atletas. Só que, se ele tentar por um período de 2, 3, 4 meses e ele não conseguir resultado nenhum, ele abandona. E o pior, normalmente ele inverte e piora. Ah, entendi. Como que eu faço para viver sem medicamentos? Para você viver sem medicamentos, você precisa achar todos os problemas que causaram o seu aumento de peso. E você vai ficar bobo de ver como influencia. Por exemplo, a gente fala muito para o paciente, beba bastante água. Só que o paciente não presta atenção que a água pode estar contaminada por metal ou pode estar com excesso de flúor. E isso faz o metabolismo baixar. Ou, a pessoa, ela usa um monte de acessórios, por exemplo, piercing e brincon e ela não olha, ela não presta atenção no material que foi feito. Poxa, se pomada absorve pela pele, metal também. Isso diminui o metabolismo. Quando você vai fazer a estratégia de uma dieta, a dieta que emagrece o paciente é a dieta dele. Você pode ficar tentando várias dietas ou você pode procurar um profissional que faz isso todo dia e aí ele vai te falar, olha, a tua dieta é essa, teu exercício é esse e o medicamento para te ajudar é esse. Quando a estratégia está certa, o resultado é maravilhoso e eles não desistem. Você suspende os medicamentos devagar e aí você pode tirar. E aí o corpo vai entendendo o novo peso. 12 a 18 meses para regravar o peso novo, hein? É bastante. Paciência, entendeu? Pois é. Não ganhou tudo aquilo em duas semanas. Isso. Então não tem como perder em duas semanas, né? Exatamente. Exatamente, uma vida. Imagina, a gente precisa de paciência. Perguntinha do público na tela, quem escreveu para a gente. Vamos lá. Obrigada, Fá. Um beijo para você. Os efeitos psicológicos do uso dos medicamentos para emagrecer são os mesmos efeitos, então resultados de quem faz a bariátrica. Então vamos lá. Na realidade a cirurgia bariátrica, ela chama cirurgia metabólica porque ela mexe diretamente em hormônios. Então a cirurgia mais comum feita no Brasil é a cirurgia de capela e você tira um pedaço do estômago e você desinsere 1,20m mais ou menos do intestino. Isso faz com que você reduza um hormônio chamado grelina. A grelina é o principal hormônio que dá fome, ela é produzida pelo estômago, então seria um efeito parecido? Sim, seria um efeito parecido com a medicação. E por dois anos essa pessoa, ela vai ter o efeito de um hormônio chamado GLP-1 muito alto e aí essa pessoa consegue comer menos e esse hormônio tem como característica tirar a gordura. Então uma pessoa que faz a bariátrica hoje, em média ela perde 42, 46% do peso inicial e ela estabiliza em 37% a 39%. Só que gente, uma coisa só da bariátrica, se você for compulsivo por comida e você não fez a análise correta, é comum a cirurgia bariátrica virar compulsivo por álcool ou por jogo. Então a indicação sempre tem que ser bem feita. O efeito psicológico da bariátrica é menor, normalmente essa pessoa tem menos efeito colateral, porém ela casa com a endócrina, a gente tem que ficar dosando as vitaminas e repondo o resto da vida. Então tipo, esse passa a ser um paciente permanente. Certo, a gente tem o exemplo do Thiago que eu falei há pouco, foram 56 kg pós-mariátrica. Parabéns, Thiago, parabéns, parabéns. Tia, você quer falar alguma coisa? A Glaucia me canta o que você me fala aqui. Mudou tudo? Mudou a cabeça? Disposição? Mentalidade? Dormir, para de roncar, melhora a libido. Ele disse que ele tenta comer e não consegue. Não consegue. Na realidade, é isso que é interessante. Tipo... Ele tá falando... Não dá pra botar a voz dele aqui, né, gente? Até deve dar, né? Olha as coisas que eu invento. Tá, então me conta. Eu vou contar pra vocês. Tá. Ele falou que não é que você tem que forçar a comer, mas tem dias que você não consegue mesmo a quantidade nem o que deveria. E que o corpo vai se acostumando e você vai entendendo também qual é o seu equilíbrio. Tem gente, não é? Nós somos únicos. Cada um tem o seu equilíbrio. E você tá fazendo esporte? Atividade física ainda não. Mas agora é um bom momento pra ele iniciar. Exato. Na realidade, voltamos na palavra estratégia. A partir do momento que o Thiago resolveu fazer uma cirurgia bariátrica, ele montou uma estratégia na cabeça dele em que ele se livrou do mecanismo exagerado de fome. E isso é uma pessoa magra que fala que não consegue comer. Percebeu como ficou parecido? É a pessoa que tem que tomar remédio pra aumentar a fome. Sim, isso existe, gente. Existe os dois lados, tá? Tem o magro querendo engordar e o gordo querendo emagrecer. E a cirurgia bariátrica, principalmente os primeiros seis meses, a pessoa, ela vai tendo cada vez mais dificuldade pra comer. Depois, quando pega um ano, dois anos, isso fica mais fácil, tá? Mas, ainda assim, esse paciente continua sobre controle da endocrinologista. Não tem conta. Não tem conta. Tá aí. Tem perguntinha do público. Obrigada a ti. Beijo e parabéns. É história de sucesso. Nina, um beijo. Obrigada. O uso prolongado pode causar, então, a dependência física ou psicológica? Aí é interessante que entenda a diferença entre dependência física e dependência psicológica. A dependência psicológica é aquela pessoa que acha que não vai ter um dia bom, ela não vai ficar bem se ela não tomar o remédio. Tem pessoa que fala pra mim que usa isso pra ir no banheiro. Não. Isso é uma dependência psicológica. Você pode tirar, sim. Agora, a dependência física, como qualquer medicamento tarja preta, pode acontecer. Se você tiver na mão de um médico e esse médico estiver te prescrevendo na dose correta, controlando efeito colateral e fazendo uma programação correta, isso diminui, assim, substancialmente. 80, 90% dos casos não viram dependentes porque você fez da maneira correta. Mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Fá. Um beijo. Compulsão alimentar noturna deve ser tratada com medicamentos? Vai dormir. É a primeira coisa que eu falo pra esse paciente. Paciente, 4, 5 horas da tarde, começa a comer, vai comer até 1, 2 horas da manhã. Gente, sai do celular, sai da tela, começa a dormir mais cedo. Pode usar o medicamento? Pode. Mas o que mais dá compulsão alimentar é a deficiência de vitamina, porque esses pacientes estão comendo apenas o que querem, eles não repõem as vitaminas. E esses pacientes não estão dormindo. Tipo, eles estão indo dormir 1, 2 horas da manhã, mantendo o celular do lado e isso faz com que o sono seja péssimo. Com isso, essa pessoa, 4, 5, 6 horas da tarde, que é quando o sol vai embora, ela entende que é o café da manhã. Então, melhorem a qualidade do sono. O exercício ajuda muito. Muito. E ainda, claro, a questão das escolhas alimentares também. As pessoas... Isso é uma discussão, né? A gente tá falando dos remédios, mas a discussão aqui... Até pra gente encerrar, aí você colocou algumas coisas naturais até pra gente fechar. A discussão é... A pessoa sabe o quanto ela tá ingerindo, o que é o que naquele prato? Sim. Eu acho que não. Na realidade, hoje, por exemplo, eu trouxe aqui o açafrão, né? O açafrão é uma coisa muito antiga, mas ele é muito bom pra retirar metal do organismo e pra tirar agrotóxico. Ah, legal. Então, usem e abusem de temperos. Pimenta caiena, cominho, açafrão, gengibre, limão. Então, tipo, temperem com coisas mais especiarias, né? E quando forem comer, por que eu trouxe a maçã? Peguem o hábito de morder, tá? Tipo, a gente tá engolindo muita comida e a gente não presta atenção no morder. Isso faz até a alteração, realmente, da mandíbula. Então, quanto mais você morderem no sentido de mastigar direito, dá mais tempo do seu cérebro ler a comida. E eu trouxe o gengibre na mesma linha do açafrão, porque ele é, sim, um acelerador de metabolismo. Aliás, Carol, metabolismo pode ser medido. Calorimetria indireta mede o metabolismo. Se você quer saber se o metabolismo tá baixo, pode ser medido, sim, é um exame. É um exame, legal. E a batata doce. Por que a batata doce? A batata doce, na realidade, ela não é o melhor alimento do mundo, mas ela traz um carboidrato de melhor qualidade e significa que você tá prestando mais atenção na sua alimentação. E a... E a... Eu vou fechar, tem 40 segundos. Percebam no... Quem que falou isso aqui no programa outro dia? A Fê Paulucci, ela falou assim, se você coloca arroz, percebe que você come muito mais arroz do que batata? Olha que louco. Vamos pensar nisso e vou agradecer o doutor. Super pauta. Eu que agradeço. Compartilhem muito lá no nosso YouTube, hein? Doutor Lucas Palmiro, endocrinologista, arroba doutora, abreviado, palmiros, arroba doutora, abreviado, palmiros. E eu vou deixar aqui um WhatsApp, então, da clínica, que é o 945552760, 945552760. E eu tô lá no arroba, carol, underline minhoto. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Beijo, gente. Feliz ano novo. Até amanhã, meio-dia. Beijo. Tchau, tchau.